Música Feliz Amar Chocado para S.P.S.L. e no programa de hoje eu vou falar sobre as últimas edições das quatro que foram lançadas esse ano de Nicky Ryder, lançadas pela editora Mythos. Aqui a gente tem O Anjo Exterminador e Guerreiro da Metrópole. A forma de publicação da Mythos nessa quase que uma minissérie que eles acabam chamando dos personagens que foi o Nathan Ever, o Nicky Ryder, o Dylan Dogg e o Martin Mistery era basicamente, e que foi possível entender, preencher buracos de publicação. O Nathan Ever deu continuidade ao que foi publicado pela Globo no início dos anos 90. O Dylan Dogg e o Martin Mistery a gente vê buracos sendo preenchidos das várias publicações que a gente teve, seja a Globo, o Record e a própria Mythos. As revistas do Nicky Ryder, e tudo em ordem cronológica, mesmo que não seja consecutivo, elas eram, foi publicada a 48, 49 e 53 de Dylan Dogg, se não me engano. O Matt Mistery era a mesma coisa. Mas em Nicky Ryder aconteceu uma coisa meio bizarra, eles colocaram num caldeirão as edições e foram pescando o que ia ser publicado. Começando com a edição, se não me engano, 28, aí depois a revista número 2 da Mythos foi a 23, aí o número 3 foi a 24 e a gente termina com a edição número 17. Eu não entendi direito qual foi esse formato de escolha, mas enfim, eu acho interessante preencher os buracos. Em especial o Nicky Ryder, eu acho que era a única que não precisava desse formato, ou desse tipo de escolha. Conversando com outras pessoas, nos comentários de outros vídeos, a gente percebe que alguns personagens, como Dylan Dogg, ele tem um público cativo, então ele consegue se manter. O Matt Mistery, de certa forma, também. Nathan Never, ele está meio que patinando para conseguir ter continuidade, a gente vai ter mais quatro edições, espero que continue. Mas ele tem uma certa cronologia que é interessante a gente ter edição a edição sendo publicada. Agora, o Nicky Ryder é um personagem que existe, que é bastante episódico, suas revistas. Elas têm muito pouca carga cronológica. E por ser um personagem publicado no final dos anos 80, e com o gênero, aquele gênero policial dos filmes dos anos 80, bem fortes na narrativa dele, talvez fosse mais interessante ter um serviço de curadoria, ao invés de simplesmente preencher os buracos de publicação nacional, para trazer histórias mais recentes. como foi feito na editora 85, com o título de Jabolique. Alguma coisa mais recente, que talvez fosse com uma narrativa mais próxima do que a gente tem atualmente. Trazer edições dos anos 2000, por exemplo, já ia ter uma... Talvez, eu não lia essas revistas, Mas eu acredito que a narração, a narrativa gráfica desses anos 2000, tenha histórias mais... com desenvolvimento, com ritmo, ou até com enredo mais próximo do que a gente tem hoje. Com possibilidade de conquistar novos leitores, e não simplesmente conquistar os velhos leitores que gostam já do personagem. Que no fim são poucos. Bem, vamos ver. Próximo ano, talvez, a coisa mude de figura. Espero que todas essas revistas continuem a ser publicadas pela Mintos. Dylan Dogg e Martin Mystery vão ser publicadas. Dylan Dogg, inclusive, as primeiras edições foram esgotadas e foram relançadas. Nicky Ryder e Nathan Ever não foram tão bem, mas vão ter pelo menos mais quatro edições e espero que essas quatro edições façam muito sucesso e a revista se torne... entre no catálogo de verdade e não seja considerado minisséries esporádicas. Mas, enfim, vamos para as edições, para essas últimas edições desse ano. O Anjo Exterminador, como eu disse, ela foi publicada em 1990 e também tem Nicky Ryder 24. Aqui a gente tem os roteiros do Michele Meda, com a arte de Eugênio Fiorentini e Giuseppe Scattoni. Primeiro a gente vai acompanhar uma investigação de uma série de assassinatos de estrelas pornô. Elas são mortas, asfixiadas, e depois elas são, entre aspas, purificadas com fogo. O termo purificadas com fogo e, entre aspas, purificadas com fogo, ele não é à toa, porque toda essa purificação das estrelas pornô através da morte por fogo, ela representa a motivação do assassino, que são questões religiosas. O Meda, o autor, ele não faz segredo de quem que é, de qual a identidade do assassino. Pelo menos, ele não faz segredo para o leitor. A investigação, ela tem continuidade no departamento de homicídios, no que o Nicky Ryder trabalha, em Nova York. Mas a gente sabe já quem é o assassino e acaba temendo pelos acontecimentos que vão se desenvolvendo. Ao saber quem é, como a gente sabe quem é o assassino, a gente começa a temer pelo que pode acontecer com a linha de investigação. Em vários momentos, elas são falhas, pegando pessoas inocentes ou que cometem outros crimes que não esses assassinatos. A gente tem a participação da Mary Ford, de uma policial que já tinha aparecido em outras edições do personagem, publicadas tanto pela Mints quanto pela Editora Globo. E é uma personagem secundária, mas de certa forma recorrente. A gente tem algumas referências. A primeira vítima chama Ivone Stahler, é uma versão do que seria a atriz Ilona Stahler, que é uma atriz pornô real, que é radicada, ela tem cidadania italiana e é mais conhecida como Ticciolina. É uma figura bastante interessante da nossa contemporaneidade na Itália, porque ela foi uma estrela pornô e depois acabou entrando para a política no finalzinho dos anos 80, criando partidos políticos. E ela atuava e trabalhava na política ao mesmo tempo. Eu não gostei muito dessa história. Eu gostei, na verdade, a história eu gostei, eu não gostei de um certo personagem dentro do grupo de policiais da Homicídios, né, de Nova York, que é extremamente preconceituoso, tem também o mesmo discurso religioso que vai ser o discurso utilizado pelo assassino. Então, esse personagem eu acabei não gostando. Mas o desenvolvimento da história é interessante e ele tem um ritmo legal. No entanto, a questão de ritmo é muito melhor apresentada na história seguinte, O Guerreiro da Metrópole. Aqui, como eu disse, a edição é de Nicky Rider 17, ela foi publicada em outubro de 89. O texto é do Beppe Vinha com os desenhos do Renato Polesi. Bem, é mais um caso do Nicky Rider, nessas formas, nesses casos completamente episódicos, o caso da semana. E nesse, coisa específica, a gente tem a morte de vários ex-mariners que teriam lutado juntos no Vietnã. E a Homicídios, ela vai, ela chega à conclusão que existe um assassino em comum desse mesmo grupo de combatentes do Vietnã. É uma das histórias mais rápidas que eu li, é um poteiro simples, linear, basicamente uma correria de gato e rato. Em poucas páginas, o assassino é revelado, tanto para o leitor, quanto para o Nicky Rider, diferente da anterior, que a gente sabe quem é o assassino, mas os homicídios não sabem quem que é. Nessa Guerreiro da Metrópole, tanto o leitor, quanto os agentes sabem quem que é o assassino. Então, as 50 últimas páginas, ou seja, metade da revista, é uma perseguição. Uma perseguição com reféns, sem reféns. Existe um certo abuso policial, ou despreparo, atirando e trocando tiros com um monte de gente, um monte de civil no meio. Mas é uma coisa bem típica dos filmes dos anos 80. Embora a história seja simples, como eu disse, o Polésio tem um domínio da narrativa gráfica, onde ele coloca essa perseguição ao longo de 50 páginas, sem tornar a história chata. Na verdade, ela é bastante empolgante. Você sente a velocidade, um ritmo super empolgante, envolvente na história. E ainda, além disso, de você se sentir participando da ação do Guerreiro da Metrópole, da revista, o Bepo Vinha, ele ainda permite uma mensagem de pacifista, contra a guerra, em especial contra a guerra do Vietnã, mas que pode se estender a todas as outras guerras, mostrando que a guerra, ela vai deixar marca nas pessoas, nas pessoas, seja nos soldados que participaram dela, ou mesmo naqueles, nos filhos, na esposa, na família de quem teve contato com os soldados que tiveram que participar de batalha. Esse estresse pós-traumático, ele pode se desenvolver para casos muito mais graves e que sai da esfera pessoal, que já é um caso grave, de uma forma completamente sem controle. E o Bepo Vinha vai acabar mostrando essas marcas, como essas marcas são profundas em toda uma sociedade, trazendo violência e criando a violência de fora, de fora do país para dentro dele. Gostei, achei bem interessante refletir sobre essa história, me foi bem interessante. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado de Nick Ryder e que ano que vem mais edições do personagem sejam lançadas. E curtam o vídeo, assinem o canal, compartilhem, assinem o Chapado Presto lá no Facebook, a gente se vê no próximo episódio. E leiam e me falem o que vocês acham disso. Até mais e bons quadrinhos. e bons quadrinhos. Obrigado.